Abertura 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 Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma missão aqui Tem a do Bruce Vou fazer essa missão do Bruce aqui Abertura É hora de dar um fim à isso Faça um exemplo, Bruce Show a todos de Mordor o que acontece com os que nos desafiam Abertura 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 Eu encontrei o Ranger, e eu encontrei o Bruz. Isso tudo parece muito familiar. Esse Ranger vai explodir como o último? Não, o Ratbag é certeza dessa vez. Você está indo para uma caixa, bom trabalho, por favor. Eu trago o Bruz. O buraco do Shrock nunca me viu. Ele tem o meu ranger, o verdadeiro. Eu vou lidar com isso, apenas se mantém. Eu não quero mais surpresas. Certo, Splendid, eu vou fazer o seu caminho. Não confundir. A Bruz não nos espera. Nós devemos lutar agora. Primeiro, salvamos o ranger. O ranger é expendido. A prioridade deve ser fazer um exemplo de Bruz. Ele vai ser tratado, mas nós precisamos garantir que o ranger é seguro. Ele está voltando! Começamos por elas. Vamos ter, não vem Chen. Vamos ter aliás. Ouçamos por nós! Como美味ถ Thunderfee. L회kelt-o. Bossin. Bopo Darkman. Enfimu. Já se afim. Comunizando. Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. 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 Ué, o que houve aqui? Ele tá preso? Ah, esse não é o Bruce. It's alright. It's alright. Easy. Easy. Can you walk? I'll take that as he is. Mas... Agora a gente vai caçar o Bruce. I take it. I take it you're ready to end this. That makes two of us. Now to make an example of Bruce. Now to make an example of Bruce. I'm going to make an example of Bruce. I'm going to make an example of Bruce. I'll do it. I'm going to make an example of Bruce. I'm going to make an example of Bruce. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?